E alguns bairros de Pouso Alegre voltaram a sofrer com a enchente. O São Geraldo ainda é o mais prejudicado. Uma mulher grávida foi resgatada pelos bombeiros. No bairro Vale das Andorinhas, o córrego transbordou e a água chegou até a porta das casas. Esta moradora foi pega de surpresa. Foi coisa de segura. Eu saí para comprar a porta e não sei, já estava chegando. Enquanto atendiam os moradores do Vale das Andorinhas, os bombeiros receberam outro chamado e voltaram para o bairro que mais vem sofrendo com a enchente em Pouso Alegre. Até a terça-feira, a água tinha chegado até este ponto do bairro São Geraldo. Mas como choveu durante a madrugada e hoje pela manhã, mais dois quarteirões já foram atingidos. Mais dez famílias tiveram que sair das casas. Muitas pessoas andavam na água, em meio a muito lixo. Moradores improvisaram barcos com o teto de veículos. Os moradores estão preocupados com a água que não para de subir. Estou muito nervosa, passando mal, porque é muita criança, né? Essa água fedida, suja. Eu não sei o que mais faz. Os bombeiros foram de barco até uma casa no fim da Rua Nova, um dos locais mais atingidos com a enchente. Lá, Roseli, grávida de oito meses, precisava sair, mas estava preocupada com a possibilidade de contaminação. Está dando muita diarreia, né? Por causa da água suja, porque é de esgoto. Então, não tem como escapar, tem que passar na água. Não tem outro recurso. Com a ajuda dos bombeiros, ela foi levada até um local seguro, sem contato com a água suja. Sinto bem, porque sempre tem uma pessoa para ajudar, né? Me sinto digno de estar prestando esse apoio à população. E 15 bairros de Pouso Alegre tiveram o fornecimento de água interrompido por causa do vazamento de uma adutora. A previsão é que agora, no início da noite, o abastecimento seja reestabelecido.